Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Frater Paulo. Retornando aí com um videozinho, fazer um bate-papo nesse domingo aí às 19h36 do dia 5 do 3 de 2023, um domingão aí, um abraço a todos os membros do canal, a todos os inscritos e não inscritos, pessoas que diretamente ou indiretamente estão ajudando esse canal do Neófito do Eremitas, o canal do Mago Frater Paulo, nessa trajetória de mais de 5 anos aí, um canal trazendo informações sobre magia, sobre ocultismo, temos espiritualistas, né, as minhas práticas, um pouco das minhas práticas pessoais, na qual eu replico em forma de um grimório virtual, na qual possa servir de inspiração ou de início de estudos para as pessoas que estão nascendo no caminho do ocultismo e no desenvolvimento da consciência, né, é um canal para abertura de desenvolvimento da consciência, a partir da magia do estudo das ciências ocultas, tá ok? O que assista, o que servir para você, o que não servir, você deleta, faça um filtro, mas aqui são informações baseadas em práticas de anos, né, práticas, né, meditativas, práticas de magia, magia pragmática, entendeu? Astrologia, numerologia, magia goécia, magia cerimonial, patchwork, bruxaria, magia simpática, tem tudo aí no canal do Neófito do Eremita. Hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês aí, faz tempo que eu não apareço aí, fazer um bate-papo, pra surgir uma dúvida, uma dúvida de um, uma pessoa que fez um comentário, um setor de comentários aqui dos vídeos do canal, ele comentou assim, a pessoa comentou, ah, faz um vídeo mostrando, é, seus bens materiais, o que você conseguiu com a magia, o que que você conseguiu, é, nesses anos de estudos ocultos, é, faça um vídeo mostrando seus bens materiais, eu achei interessante, porque a pergunta denota o nível, o baixo nível que a pessoa tem de conhecimento acerca da magia, né, porque a magia não se presta, pra você, é, alcançar, somente, é, bens materiais, entendeu, a magia, ela é bem mais ampla, né, então eu fiquei inculcado, pra pessoa, entender, entender, que o, o, o fundamento da magia, ela se pautar em, na parte de trazer só riquezas, dinheiro, não, a magia, ajuda a você ter aberturas, né, aberturas de caminho, né, é, as ciências ocultas, elas nos ajudam a, a encontrar nossa espiritualidade, né, conheça a ti mesmo e conhecerais a verdade, né, e conheceis os deuses e os universos, então, quando você pega uma fração diminuta de um conceito da magia, é, a análise fica muito pífia, muito, muito, rasa, né, entendeu, fica uma coisa muito rasa, né, é, grau de, de materiais, grau financeiro, é, não tá diretamente ligada ao nível da sua magia, né, tem vários caminhos, às vezes as pessoas querem melhorar no aspecto amoroso, então, usam magia pra trabalhar no aspecto amoroso, né, pra encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, né, ou resgatar um amor, né, fortalecer laços amorosos, então, a gente pode ser trabalhada uma magia emocional, sentimental, não necessariamente estar ligada a dinheiro, né, ou, se a pessoa, é, quer trabalhar um aspecto de manter a mente mais clara, a memória mais ativa, ela pode trabalhar com o lado mental, o lado do ar, né, pode fazer uso de uma magia elemental, né, tipo, o lado emocional, usa as energias do, da água, um lado mais mental, pra ter um bom desenvolvimento mental, talvez o cara quer fazer um concurso, passar numa prova, precisa estar com a mente mais ágil, né, tem pessoas que já possuem uma, uma mente muito aguçada, né, geralmente as pessoas que tem muitas, muitos planetas, e muitos aspectos benéficos no seu mapa astral, ligado ao elemento de ar e signos de ar também, né, então, ele já nasce naturalmente, com a mente forte nesse aspecto mental, que é o meu caso, que eu tenho muitas energias e muitos planetas no signo de gêmeos, né, gêmeos é a energia do ar, que é o arquétipo do planeta Mercúrio, então, já nasci com o privilégio de ter conhecimento de estudar muitas coisas ao mesmo tempo, tem vezes que eu leio 3, 4, 5 livros de uma vez, né, um capítulo por vez do livro, né, eu leio um capítulo, vou para o outro, eu leio mais um capítulo e vou absorvendo conhecimento, isso para mim é simples, é tranquilo, é um hobby, porque o meu poder mental, ele é muito forte, análogo ao sol solar, né, o sol em ares, ele inicia as coisas, então, juntando o elemento fogo com o ar, se torna um furacão de uma tempestade de fogo, né, que o ar alimenta o fogo, né, então, o ar, o mental alimenta a motivação, a ação, então, estudar para mim, desde pequeno, é um hobby, é uma tranquilidade, para muitas pessoas, elas têm uma imensa dificuldade de ler um capítulo de um livro, entendeu, para outros, não, eu leio 4, 5, 3, 4 livros ao mesmo tempo, entendeu, já nasce com essa, a cuidade, devido a regiências planetárias, no seu mapa astral, o pessoal entenda que a magia, a astrologia aplicada na magia, ela é muito poderosa, entendeu, não, você não vai, chegar ao, a lugar algum, se você não saber, não saber quem, quais são as suas energias, quais são seus dons, seus talentos, a sua verdadeira vontade, entendeu, então, a magia, nesse aspecto mental, né, tem o aspecto emocional, tem o aspecto espiritual, uns usam a magia, para alcançar, graus mais elevados, de consciência, então, eles vão trabalhar, na energia do fogo, na motivação espiritual, né, e outras pessoas, vão trabalhar com a magia, para aspectos financeiros, aspectos, de saúde, coisas terrestres, né, terrena, aqui na quarta dimensão, nessa, nessa dimensão, aqui na terceira, três dimensão, né, em moral cult, né, na fisicalidade, aí elas vão trabalhar, no aspecto da terra, do, né, pilar do norte, para trazer, saúde, finanças, prosperidades, então, é, se você pensa, que a magia, só se, só se emprega, a trazer, riquezas, você está, infelizmente, as ciências ocultas, não é para você, infelizmente, você não entendeu nada, do que a magia representa, eu dei quatro exemplos, simples, em áreas em qual a magia, ela, nos ajuda, né, não só o financeiro, a saúde, entendeu, porque não adianta você ter dinheiro, e não ter saúde, adianta, adianta você ter dinheiro, e você não ter um mental bom, você vê um monte de gente rica, que ela está frustrada, ela está triste, ela está surtando, está em depressão, mas ela tem muito dinheiro, tem financeiro, mas não tem mental, a vez o cara, não, o cara, ele tem mental, tem financeiro, mas não tem espiritual, porque ele não busca espiritual, porque na cabeça dele, só existe, ele, ele é um cara materialista, é um cara ateu, que não acredita na espiritualidade, ele acredita, na, naquilo que ele pode viver, na terra, aqui, no terreno, mas ele não tem espiritual, então ele é 100% físico, e 0% espiritual, não vai funcionar, nós somos um espírito, encarnado na matéria, aprendendo e evoluindo aqui, então para você ter uma evolução equilibrada, você tem que 50% em mal oculto, e 50% em queter, é o lado espiritual, e o lado físico, precisa equilibrar essas balanças, entendeu? Então, foi uma análise, muito, muito pobre, da pessoa, a pessoa me questionar, a pessoa me questionar, entendeu? Não voltou, por que que não voltou? Pera aí, pô, tinha dado um problema técnico aqui na câmera, então a pessoa, ela pensa que o reflexo da sua magia, reflete naquilo que você tem, claro que você pode fazer muitos rituais, com abertura de caminhos, entendeu? Aumento de clientes, se você, tem um comércio, uma venda, um comércio digital, e-commerce, entendeu? A magia abre caminhos, porque, crawler já falava, né? Magia é a arte, e a ciência de causar mudança, conformidade com sua vontade, entendeu? Tem a ver com o uso do seu poder mental, pra você vibrar, aquilo que você deseja, entendeu? Mas, não adianta você pedir, fazer um ritual de, abertura financeira, abertura de caminho, se você não, não age, se você não, não tem uma ação, entendeu? Você pode estar procurando emprego, fez um ritual pra emprego, mas se você, fica sentado, vendo, Big Brother, o emprego não vai chegar na sua, na sua casa, pra você, ou você fez um ritual, pra arrumar, abertura financeira, e o emprego, e você fica no sofá, jogando videogame, você tem que, sair, distribuir currículos, procurar um network, ter contato com pessoas, pra quê? Pra ter avenidas de manifestações, pra esse ritual funcionar, uma pessoa, então eu entendo que as pessoas, tem uma mente muito limitada, acerca do que é magia, elas acham que magia, são essas minisséries, americanas, Hollywood, Harry Potter, mexeu a varinha, eu quero dinheiro, mexeu, eu quero um carro, isso não existe gente, para com isso, isso é uma mente, muito infantilizada, acerca da magia, pouco, denota, muito pouco estudo, quando uma pessoa, me faz uma pergunta dessa, eu já vejo o grau, de conhecimento dela, ela não quer nada, não tem nada de conhecimento, o que a pessoa pedir, para eu filmar, o que eu tenho, de bem material, é, pra provar, o que o meu conhecimento, orientando outras pessoas, se isso vai trazer dinheiro ou não, é muito pífio, porque eu posso te passar um conhecimento, mas se você não aplicar esse conhecimento, você vai ficar na merda, a diferença, é o quanto você se mexe, para modificar a sua realidade, pode ser o ritual, que você quiser, se você não se mexer, nada vai funcionar, meu irmão, pode ser alta magia, teurgia, com os anjos, cabalísticos, do caralho a quatro, com o anjo metraton, e pode ser o demônio, mais temeroso, belial, se você não se mexer, nada vai acontecer, meu irmão, como que você quer, que alguma coisa, aconteça na sua vida, se você mesmo, não toma ação, dessa sua vida, você denota, você denota, isso por outras pessoas, fazendo para você, aí onde você se foda, e levam golpes, de muito charlatão, porque você espera, que os outros façam, aquilo que você deveria fazer, que é trabalhar a sua espiritualidade, por isso que muitos, vocês levam muitos golpes, entendeu, porque você delegam, a terceiros, aquilo que você deveria fazer, para a sua própria vida, a sua própria espiritualidade, que é estudar, e pôr isso em prática, entendeu, e é muito, muito engraçado, o questionamento, querendo que eu filmasse, ou que eu demonstrasse, o que eu tenho, de bem material, o que eu consegui, com a magia, a magia, não se presta só para isso, para aberturas financeiras, ela se presta para, infinitas, é, coisas, né, infinitas coisas, como eu expliquei, usei a magia elemental, a mais simples de todas, era a magia que todo mundo, deveria dominar, a magia elemental, que trabalha, os quatro elementos, né, era a magia mais simples, mas as pessoas, já querem ir para magias, é, cabalísticas, religiais, coéticas, né, luciferianas, satânicas, né, e as pessoas, esquecem do básico, né, de estudar, e aprender o básico primeiro, então foi muito engraçado, isso aí, é, não tem sentido algum, porque a magia, não se presta só para, para a parte financeira, se presta para vários aspectos, né, da sua vida, emocional, sentimental, mental, razão, espiritualidade, motivação, abertura de caminho, proteção, entendeu, amor, sentimento, amizade, então ela vai por vários aspectos, né, aí eu vou contar uma historinha, voltando a muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns, uns seis, seis, sete anos, eu não me lembro ainda, seis, sete anos, com seis, sete anos, eu já, era um menino, meio, diferenciado, meio estranho, né, porque nessa idade, porque nessa idade, as crianças, meus colegas, estavam jogando bola, jogando peão, pega-pega, não que eu não brincasse disso, eu brincava, mas, eu dedicava um tempo, sete anos de idade, assim, dedicava um tempo, aí eu, pra, folhear livros, então, aqui tinha, não tinha uma biblioteca aqui em casa, tinha uma caixa de livros, né, umas caixas do meu, livros dos meus irmãos, né, irmãos mais velhos, irmãs mais velhos, livros escolares, didáticos, e tinha vários livros lá, também meu pai, ele comprava muitos, aqueles almanac do pensamento, né, aqueles almanac do pensamento, ele comprava bastante, né, e muitos livros, tudo dentro de uma caixa de madeira, o que eu fazia, essa caixa era guardada, numa parte, tipo de um sótão, né, um sótão, assim, né, aí eu pegava a escada, colocava lá, pequenininho, miudinho, sete, oito anos, botava a escada lá, subia, ia lá pro sótão, começava ali, do meio dia, até as cinco horas da tarde, ficava, ficava encantado, folheando aqueles livros, né, eu pegava os livros, e ficava folheando, né, quando você pega um livro, ficava ali folheando, vendo, vendo, vendo aquelas, aquelas, aquelas imagens, aquelas figuras, livro de ciência, livro de, de matemática, não entendia muita coisa, mas aquilo me fascinava, experiências, experiência com bexiga, né, então, o que que isso denota, quando você volta, faz uma regressão, consciente, do que você era, era com sete anos de idade, que eu já tinha, um viés, pra facilidade de aprendizagem, ainda mais eu não sabia, sete anos de idade, eu não sabia, porque um moleque com sete anos, tá jogando bola na rua, empinando pipa, eu sete anos, eu tava lendo livro didático, tava na primeira série, segunda série, terceira série, isso foi recorrente, sempre eu tive esse viés de pesquisador, de curiosidade, por quê? Porque eu tenho, uma energia muito forte em gêmeos, o arquétipo do signo de gêmeos, é o que? É a inteligência, é a mente ágil, é o elemento, o regente do signo de gêmeos, gêmeos, é o mercúrio, é o pensamento rápido, é a mente aguçada, rápida, fácil de aprender, a comunicação, eloquente, se você não se conhece, você não vai chegar a lugar algum, você precisa se conhecer, ver quais as suas potencialidades, quais as suas energias, que te move, que enrede você, então com sete, oito, nove anos, eu tava já estudando, pesquisando, até porque eu tive um, um ensino fundamental, tranquilo, eu terminei o ensino médio, com dezessete anos, antes, de eu me alistar, com dezessete anos, eu tinha saído do ensino médio, antes de completar dezoito, dezessete anos, eu tinha, me formei no ensino médio, não repeti nenhum ano, mas eu fiquei de recuperação, três, três vezes em matemática, matemática era a pedra no meu sapato, entendeu, acho que, de tanto, de tanto ter dificuldade, em matemática, eu, pra suprir essa deficiência, entendeu, eu, fui fazer todos os meus cursos, ligado a área de, de exatos, que eu sou engenheiro eletricista, tenho uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em física, matemática, entendeu, acho que, pra compensar, compensar essa, essa dificuldade de matemática, foi realmente enfrentar a matemática, então, isso já vem de muito tempo, aí, com os estudos, você vai estudando, vai, entra nas ciências ocultas, né, desde 2008, 2010, né, eu já tô nessa, nessa, nessa senda, mais de 10 anos, 13 anos estudando, né, praticamente, desde 2000, 2008, 2010, que eu me aprofundei mais, né, pesquisas em livros, em práticas, né, em 2015, eu entrei pra, pra Ordem Rosa Cruz Amorque, na qual, eu estou lá, filiado até hoje, né, treinando meus graus lá, de templos, né, e tudo isso, eu, a gente vai, evoluindo com o tempo, né, aí, eu fui, me formei num, no ensino médio, depois de 5, 5 anos, eu voltei de novo, pra uma sala de aula, fui fazer um curso, de eletrônica, me fascinava, a parte de eletrônica, de experiência, montar circuito, experiências de física, química, fazer mistura de substâncias, isso era muito, muito curioso, a curiosidade, então, um, um, uma, uma ação muito interessante, pras pessoas que querem prosperar na magia, ela, que elas sejam, é, cientistas, né, mini cientistas, né, que o mago, é um cientista, do mundo espiritual, um cientista das energias, ele manipula energias, né, do mesmo jeito, que um químico manipula, substâncias, um mago, ele manipula energias, ali, pra atrair energias, enviar energias, e atrair energias, né, pra vários, várias ocasiões, né, pra várias, especificações, e é muito interessante isso, você vê que é uma coisa que ele já vem com você, você não sabe o que é, mas você vai descobrindo, com o passar da sua evolução, da sua cena, você vai descobrindo isso aí, aí eu fiz um curso técnico e eletrônico, né, fiz curso no Senai, fiz curso, outros cursos técnicos, aí eu, aí eu, mal acabei o técnico, já emendei uma faculdade de, isso aí eu tô contando rápido, porque isso aí é todo um processo, aí eu fiz a minha primeira faculdade, ensino superior de engenharia, engenheira elétrica, né, eu sou bacharel em engenharia elétrica, estudei cinco anos presenciais, e tudo ligado a energia e matemática, cálculo e aspecto físico, a física e a matemática junto, né, que a física explica os fenômenos físicos e a matemática, o cálculo, a gente modela esses efeitos da natureza físicos, né, aí eu emendei uma licenciatura em matemática, e depois outra licenciatura em física, e eu sempre, sempre quis ser professor, sempre, na minha cabeça, quando eu, ficou claro, quando eu fiz o meu mapa astral, que ali tá falando, você é o mapa de um professor, então eu já tinha, uma verdadeira vontade, aquela verdadeira vontade que o telema fala, o que você quer, pra você viver de plenitude com o seu, do seu corpo físico, mental, espiritual, espiritual e emocional, o que você veio fazer aqui? E, pra mim a resposta, não foi tão difícil, ser professor, aprender a ensinar as pessoas, isso é um dom que eu tenho, de aprender e ensinar, entendeu, você já nasce com essas potencialidades, no mapa astral dá pra ver isso aí, os planetas, as posições de planetas, de signos, quais os signos que são ligados à energia de professores, quais os signos é ligado pra energia de magos, tá tudo no mapa astral, é o seu manual, de como você vai viver essa sua encarnação, nessa realidade aqui, física, é o mapa astral, ele te dá um norte, das suas virtudes, dos seus efeitos, e da sua missão de vida, entendeu, o mapa astral consegue fazer isso, então, há mais de 10 anos, eu estudo astrologia, numerologia, entendeu, e essas ciências ocultas, elas abrem caminho, é todo um processo, que nem a pessoa, a pessoa perguntou, você faz magia, pra ter um bem material, pra ter um carro, mas pra pessoa chegar nesse nível, de estar fazendo esse tipo de magia, ela tem que ter estudado muito tempo, tem muito conhecimento, não é você fazendo, acendendo 3, 4 velas ali, supondo canela, que o carro vai chegar na sua garagem, que o bem material que você quer, o dinheiro, o emprego, vai chegar na sua porta, você manipular, a realidade que está ao seu redor, você tem que ter um treino, de anos, entendeu, muita gente faz rituais, e ela não tem efeito, ela não tem, os rituais não tem efeito, porque errou em alguma parte, faltou estudo, teoria, prática, tempo de experiência, não é nos primeiros rituais, que você vai obter aquilo que você deseja, então é muito treino, você tem que aprender a se concentrar, aprender a meditar, até uma mente focada naquilo que você deseja, entendeu, e com o passar do tempo, eu sempre tive a vontade, falei, eu vou ser professor, então, a minha mente, ela estava focada nesse objetivo, que um dia, eu estaria na frente de uma sala de aula, lecionando a matéria, que eu mais tinha dificuldade, que é a matemática, entendeu, claro, rituais foram feitos, aberturas de caminho, limpezas energéticas, tudo isso é importante, entendeu, você fazer um ritual, precisa ser uma abertura de caminho, uma abertura financeira, uma abertura de prosperidade, deixar um caminho, uma via, aberta para você, trabalhar, ver um aspecto planetário melhor, para você fazer um ritual, tudo isso, o mago tem que ter conhecimento, por isso que o mago, para um ritual funcionar, não é um, um ingrediente que vai, vai fazer isso, é todo um estudo, é todo um estudo, é todo um estudo, o melhor dia, a melhor data, os melhores ingredientes, os melhores ingredientes, o momento artrológico propício, propício, então são vários ingredientes, várias circunstâncias, para um ritual funcionar, e dar certo, pessoas pensam que é fácil, entendeu, quanto mais você estuda, mais você tem prática, mais a chance, de esse ritual funcionar, e dar certo, aumenta-se a chance, você precisa ter conhecimento, você precisa ter conhecimento, para você, fazer a magia funcionar, você alterar a sua realidade, não é uma coisa tão fácil, assim, como as pessoas pensam, e teve uma época, da minha vida, que eu dormia, e acordava, falando, eu sou professor Paulo, eu sou professor Paulo, botei isso na mente, entendeu, claro, os rituais ajudaram, ajudaram, mas, antes de ser professor, há mais de oito anos, mais de oito anos, eu tinha um canal, que eu me dedicava, a ensinar, matemática, tudo o que eu aprendia, na faculdade, de modo gratuito, eu fiz um canal, eu tenho um canal, dedicado a matemática, e física, engenharia, e ensinava matemática, de forma gratuita, para as pessoas, há mais de dez anos, tem um canal aí, tem um canal, então, antes de ter ideia, de ser professor, eu já me colocava, numa energia, numa postura, de ser professor, não era professor, entendeu, mas eu já trabalhava, como se fosse um professor, tudo o que eu aprendia, eu ensinava as pessoas, jogava para o universo, contas de matemática, contas básicas, equação, função, trigonometria, parte elétrica, circuito, eu ensinava o pessoal, e mandava os vídeos lá, entendeu, aí num belo dia, em 2015, fechou-se as portas, para a parte de emprego, de técnico eletrônico, para mim, aí o que eu tive que fazer, eu tive que me tornar, microempreendedor individual, aí o que eu fiz, fui dar aulas, para os meus colegas da faculdade, para os meus colegas da faculdade, que tinham dificuldade, matemática e física, as disciplinas de elétrica, são muito complexas, depois de medicina, engenharia, é o curso mais difícil, que tem, para enfrentar, para o cara meter no peito, falar, sou engenheiro, estudei cinco anos direto, é difícil, depois de medicina, que medicina também é um curso complexo, veio mais ou menos, na sequência, aí em 2015, eu virei microempreendedor individual, como instrutor de ensino, tem uma categoria, que você pode, trabalhar como MEI, como instrutor de ensino, você não é um professor, mas eu não era professor ainda, eu só tinha, estava fazendo o curso, e só tinha o diploma de engenheiro, ia sair o diploma, como certificado de engenheiro eletricista, mas como na engenharia, você estuda muita matemática, muito cálculo, física, então, eu dava essas aulas de reforço, para o pessoal, aí começou a dar certo, comecei a trabalhar, como professor, dando aula, dei aula particular também, o pessoal vinha aqui em casa, eu dava aula de matemática, física, muitas disciplinas de engenharia, aí há um ano atrás, teve a oportunidade, aqui em São Paulo, de você, trabalhar como professor do estado, por contrato, então há um ano, estou há um ano, um ano e pouco, aí já como professor, quer dizer, olha que engraçado, tudo que eu mentalizei, desde quando eu tinha 7, 8 anos de idade, foi canalizado, para chegar no momento, da minha verdadeira vontade, isso levou uma vida, para descobrir, qual que é a minha verdadeira vontade, de ser professor, agora a pessoa vem me falar, que vai fazer um ritual, para ela ter dinheiro, ou bens materiais, você acha que vai ser assim? Não é, foram anos pensando, tinha anos, passava anos e anos, falando um dia, eu vou ser um professor, e hoje eu sou um professor, professor de matemática, professor Paulo Silva, matemática e física, são as disciplinas, que eu leciono, no colégio estadual, aqui em São Paulo, então veja, que cada um vai ter, uma verdadeira vontade, entendeu? E outra, deu certo, porque o seu pensamento, as suas emoções, e o desejo, que você queria, estavam na mesma direção, estavam na mesma direção, aí o universo, vai conspirar, a seu favor, entendeu? Então nada, a sua mente, focada naquilo, que você ama e deseja, você vai realizar, mais cedo ou mais tarde, entendeu? Agora, se você, quer coisas impossíveis, cara, você, você, quer uma, uma Ferrari, entendeu? quer um relacionamento, com a Angelina Jolie, são coisas impossíveis, para você, você não vai conseguir isso nunca, como você vai comprar, uma Ferrari, se você ganha, mil e trezentos reais? As pessoas, fazem pedidos, que o universo, não vai realizar nunca isso, a manifestação, a movimentação, de energia, é inviável, então, quando vocês escolherem, algo na magia, tente escolher algo, palpável, algo realizável, entendeu? E magia, infelizmente, não é só para dinheiro, não, o dinheiro é uma consequência, daquilo que você escolhe, para exercer, se for aquilo, que tiver ressonância, com a sua alma, pouco ou muito, você vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai vir, você faz aquilo, que você ama, você não trabalha, na verdade, Então, você emana energias, de prosperidade, que essa prosperidade, naturalmente, vai retornar para você, entendeu? E respondendo, a dúvida da pessoa, não, a magia, não se presta, só, para a parte financeira, seria uma parte, seria aquela parte, que o pessoal fala, de magia negra, para benefícios, magia, não tem cor, a intenção, do mago, é que manda, se é um relativo, bem ou mal, seria uma magia negra, focada, no, no, no auto benefício, de si próprio, para obtenção, de, de lucro, ou, ou dinheiro, não, se a pessoa, quiser fazer um ritual, para atrair finanças, e dinheiro, ela pode fazer, mas, ela tem que ter avenidas, de manifestação, para essa magia, se materializar, na sua própria realidade, se ela pede, prosperidade, e dinheiro, mas, ela não levanta, a bunda, do sofá, para trabalhar, para distribuir, um currículo, entendeu, nada vai acontecer, na vida dela, vai ficar, na inércia, do mesmo jeito, e é interessante, e hoje, eu me encontro, como professor, de matemática, matemática e física, dando aula, no colégio, do estadual, era o que, eu sempre quis, trabalhar, ensinando as pessoas, como até hoje, eu faço, embora, não, não, não tenho mais tempo, para fazer leituras, de tarô, ou limpezas energéticas, radiestesia, na qual, eu tenho cursos, eu sou formado, terapeuta holístico, fitoterapia, ervas, radiestesia, radiônica, gráficos, tarô, tudo isso, eu tenho conhecimento, me ajudou muito, entendeu, graças, ao encontro, da minha verdadeira, mão de vontade, hoje, eu não dependo mais, dessa parte, holística, que eu tenho, tenho um salário fixo, como professor, então, mais as consultorias de magia, magia básica, tudo está no meu canal online, no meu, plataforma de cursos, Mago Frater Paulo, né, aí vocês, ainda tem material de, de magia, magia prática, ensina as pessoas a praticar, começar na magia, os conhecimentos básicos, tem magia, Goessia, Pathwork, né, tem demonolatria, são caminhos, a magia, ele vai te dar caminhos, possibilidades, mas se você não se mexer, também, nada vai acontecer, você acha que, você acha que você vai pedir, para um daimon, bune, dinheiro, e ele vai te dar dinheiro, sabendo que você não se mexe, para porra nenhuma, você acha que o espírito, vai perder tempo, com um fracassado, com o cara, que só espera, do mago, do magista, que fez para ele, ou do espírito, que está trabalhando para ele, você acha que o espírito, vai ajudar um maluco desse, a hora de vocês se questionarem, se perguntarem, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte, se você não se mexer, não tem magia, que vai, te ajudar, entendeu, bem difícil, nada para voltar, você tem uns probleminhas, com a câmera aqui, né, então, até para você ter dinheiro, atrair prosperidade, com a magia, você tem que se mexer, cara, é muito engraçado, a infantilidade, da mente das pessoas, acerca das ciências ocultas, você é muito hilário, você dá muita risada, é muito hilário, é muito hilário, ao invés de você pedir dinheiro, você tem que pedir sabedoria, sabedoria, entendeu, ao invés de você pedir dinheiro para a bunny, por que você não pede sabedoria, porque um homem sábio, uma mulher sábia, sábia, ela vai, tem inteligência, vai se abrir a mente, para ela, montar um negócio, por exemplo, uma loja virtual, e dessa loja virtual, ela ganha dinheiro, então, você não, você não, você não pediu dinheiro, você pediu sabedoria, porque onde você pede dinheiro, você gasta, acaba, e a sabedoria, sabedoria está aqui, se o dinheiro acabar, você vai ter sabedoria, para conseguir, ter inteligência, para poder, obter, mais ganhos financeiros, mas é muita, muita infantilidade, a pessoa, tentar comparar, aquilo que ela tem, de físico, com a magia, que ela, que ela, pratica, quer dizer, quer dizer, se eu, se eu pratico, demonolatria, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter, uma casa, eu tenho que esbanjar dinheiro, não necessariamente, é aquilo que eu falo, a magia, ela te abre caminhos, mas se você, ela, mas ela funciona, funciona, com prazo, se você não agir, naquele prazo, quer dizer, você fez um, um ritual, de demonolatria, para abrir o caminho, financeiro, mas se, naquela janela, se você não agir, para você movimentar, essa energia, o ritual, ele vai se perder, a energia lançada, vai se perder, você tem que agir, você tem que pegar, como se fosse um surfista, surfando na onda, você tem que aproveitar a onda, ter sua intenção, seu foco, junto com as energias, manipuladas na magia, para você, acertar seu alvo, entendeu, aí é muito, muito de vocês se fodem, e eu dou risada, é que vocês merecem, se foderem mesmo, é quando o cara, o golpista, faz a propaganda, lá com o carro, no navio, no iate, olha, faça um ritual, comigo aqui, que você vai ser próspero, faça aqui, um pacto, que você vai ser próspero, você foi enganado, aí você faz o ritual, deposita o dinheiro, no outro dia, o cara, te bloqueia no whatsapp, e você se fodeu, aí eu dou risada, porque você tem que se foder mesmo, entendeu, porque você foi enganado, quando um otário, com um esperto, se encontra, dá negócio, e acontece direto, aí na internet, no facebook, aí eu dou risada mesmo, de você ter que se foder mesmo, entendeu, porque tudo que eu sei, da magia, são mais de 12, 15 anos de estudo, prática, e eu não conquistei, quase conquistei pouca coisa, entendeu, materialmente, mais sabedoria, tá aqui, o espírito, quando ele, subir, vai subir, mais melhorado, com menos cagadas, resolvidas, de karmas, vai subir, mais melhorado, isso é certeza, desencarne, vou levar, uma bagagem, para retornar, uma outra hora, mais evoluído, entendeu, vivemos na matéria, o dinheiro é importante, as finanças é importante, o emprego é importante, lógico, vivemos nesse mundo aqui, de malocult, 3D, na realidade física, e a moeda de troca, é o dinheiro, a energia, é o dinheiro, que movimenta essa energia, o dinheiro é uma energia, entendeu, é uma energia, é que precisa, sim, precisa, tanto do lado financeiro, do dinheiro, mas também precisa do lado espiritual, se não tiver equilíbrio, nessa balança aí, você não vai prosperar, nem aqui, nem na sua reencarnação, não vai, não tem como, o que falta nas pessoas, elas tem que parar, de ser preguiçosas, porque evoluir dói, evoluir é sair da zona de conforto, e ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer ler livro, ninguém quer dar, 80 reais, 100 reais, num livro, estudar, ninguém quer pagar um curso, uma doutoria, de uma pessoa, que já estudou, que pode passar algum conhecimento, para ela, só que o conhecimento, que ela, que o cara passar, para ela, não vai garantir, que ela vai prosperar na vida, vai garantir, se ela pegar o conhecimento, e botar em prática, você tem que comprar o curso, de magia, botar aquilo em prática, e agir também, que as pessoas pensam, que é Harry Potter, que é Sabrina, que é a bruxa de Hollywood, não é assim pessoal, você tem que se mexer, entendeu, cada átomo do nosso corpo, está se mexendo, vibrando, nós não nascemos, para a inércia, nascemos para se movimentar, você tem que ter ação, de se movimentar nessa vida, você tem que se movimentar, temos que nos movimentar, para tudo na vida, entendeu, então é isso, entender que a magia, ela não se presta, só as partes, partes de aspectos financeiros, ela se parte, é uma gama, de situações, enormes, tem pessoas, que são atacadas, dias e noites, quer dizer, você acha que na cabeça dela, ela está pensando em dinheiro, não, ela está pensando em se proteger, entendeu, tem clientes meus, que eles só me procuravam, a parte de proteção, porque o problema na vida dele, era a demanda, ele era muito atacado, precisa se proteger, entendeu, para uma outra pessoa, estava com a vida financeira inerte, então ele sim, trabalhou a parte financeira, um que trabalhou mais a parte, de proteção, espiritual, outros vão trabalhar, um aspecto mais mental, e outros vão trabalhar, um aspecto mais físico, de realidade, de saúde, de prosperidade, de materialidade, de abertura financeira, então, um trabalho melhor, ou até mesmo, de encontrar sua verdadeira missão de vida, ou sua verdadeira vontade, você ver o seu coração brilhar, seu tífero brilhar, para que você alcançou um nível de, ter conhecimento, daquilo que te faz feliz, em corpo e alma, em corpo físico, em corpo espiritual, que é a sua verdadeira missão de vida, e isso aí você não vai descobrir, não estudando, você vai ter que estudar, vai ter que fazer uma pastral, vai ter que se desenvolver, vai ter que encontrar uma pessoa, para te orientar, você vai ter que encontrar, livros para você estudar, então isso aí, é uma caminhada, nas ciências ocultas, ela não é um caminho fácil, as pessoas têm essa, essa, essa falsa ilusão, para evoluir, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que gastar material, vela, incenso, dinheiro com livro, dinheiro com curso, se você quiser evoluir, seja um caminho, numa ordem, ou um caminho solitário, você vai ter que ralar, atritar, sofrer mesmo, para evoluir, entendeu, um milho de pipoca, para outrora, se tornar, uma deliciosa pipoca, ela tem que ser cozida, né, esquentada, na frigideira, na panela, com óleo, para se transformar, porque você acha, que você não vai, ter que passar, por esse mesmo caminho, uma katana, ela só se transformou, para se transformar, numa espada, outrora, ela era um pedaço de ferro, de aço, que foi forjado, batido, 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 pode se transformar, numa maravilhosa espada, a evolução, da nossa vida, físico, mental, espiritual, emocional, ela não vem, das coisas fáceis, ela vem, vem do atrito mesmo, evolução espiritual, vem do confronto, da nossa alma, porque muitos fogem, da mão esquerda, porque você vai, contar com o seu demônio, com os seus demônios, com a sua escuridão, com as suas sombras, e de lá, mergulhar nas cliffas, de lá, você se enxergar, para ela se dominar, trazer sua chama negra, a sua chama luciférica, a chama de lucifer, despertar o olho de lucifer, para estar andando, no meio da escuridão, como é que você vai, andar na escuridão, se você não tem, uma mente desperta, você não está com, com a luz de lucifer, guiando os caminhos, entre as cliffas, como é que você vai, entendeu, é o caminho, da mão esquerda, não é um caminho fácil, também não é um caminho, para todos, você pode também, tentar pelo caminho, da mão direita, caminho, da espiritualidade, crística, você pode também, tentar, avançar, são vários caminhos, entendeu, mas você tem que fazer, por você, outra pessoa, não vai poder fazer, isso por você, entenda, se você quer evoluir, não adianta, os outros, você está pagando, os outros, para estar fazendo ritual, para você, achando que você, vai se dar bem, você é um ser espiritual, e vai chegar uma hora, que você vai ser confrontado, e jogado na parede, você tem que evoluir, físico, mental, espiritual, emocional, você vai ter que ter, você é um espírito, que está, crucificado na matéria, você tem uma missão, de evoluir, não vai adianta, você vai passar a vida toda, os outros, fazendo ritual, para você, e você, cobrando o cara, e aí, o ritual, não funcionou, não sei o que, por que será, que não funcionou, porque quando o cara, está fazendo ritual, para você, você estava sentado, vendo o Big Brother, estava no carnaval, estava no bloquinho, você acha, que espírito, vai ajudar você, se você não está, em ressonância, com aquilo, que você deseja, meu irmão, você acha, que um daimo, vai te ajudar, algum exu, ou a pomba gira, se você, não tem, responsabilidade, com a sua própria energia, é muito complicado, e mais uma vez, foi muita infantilidade, a pessoa associar, evolução espiritual, evolução de consciência, técnicas de magia, ferramentas magísticas, com benefícios financeiros, sim, tem muitas pessoas, muitas pessoas, que conseguem, ter bons rendimentos, fazendo rituais, mas ela vai ficar fazendo ritual, todo dia, que ela precisa de dinheiro, mais fácil ela, trabalhar, uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento, e ali era, abre, um trabalho, uma empresa, ou atua, na sua verdadeira vontade, que você vai, vai ser abençoado, fazendo aquilo que você ama, não vale faltar, dinheiro, parte financeira, entendeu, é muito, foi muita, foi muita infantilidade, foi muita infantilidade, a pessoa, se prestar, que a magia, só presta para o lado financeiro, foi muita infantilidade, entendeu, mas eu entendo, dá para entender o nível, de consciência desse irmão, dessa irmã, bem entender, está muito, muito distante, do que, vem a ser magia, ele não compreendeu, o que é magia, o que é ciências ocultas, tem tempo ainda, de correr atrás, nunca é tarde, para aprendizado, nunca é tarde, para a gente evoluir, entendeu pessoal, então, esse papo, que eu quis deixar com vocês, contar essa historinha, aí, essa historinha, maravilhosa, sim, eu usei magia, para abrir meus caminhos, financeiros, caminhos, meus desejos, de ser professor, sim, mas se, não partisse, de quando eu era uma criança, de 7, 8 anos, 7, 8, 9 anos, de entender, a minha energia, de curiosidade, de pesquisa, de estudo, de botar na minha cabeça, que eu queria ser professor, de vibrar dia e noite, durante anos, o que eu queria ser, de não aceitar, qualquer tipo de serviço, eu via muitas pessoas, falando assim, nossa, desiste, você nunca vai ser engenheiro, nossa, desista, você nunca vai fazer, uma licenciatura em matemática, entrava aqui, saia aqui, me blindava, perante esses desgraçados, porque as pessoas, elas querem te ver muito bem, mas nunca melhores que elas, garra essa mensagem, que eu estou falando para você, as pessoas, querem te ver você, bem, mas nunca melhores, que elas, aquele velho, tapinha nas costas lá, desconfia, desses filha da puta, que dá tapinha nas suas costas, seus amigos, dizem seus amigos, até familiares, amigos, amigas, entendeu, aquele tapinha nas costas lá, quando você está em um projeto, o cara fica falando, desiste disso aí, desiste disso aí, fica botando, botando a sua energia para baixo, desconfia desses, desses filha da puta, que está do seu lado aí, é essa desgraça, que vai atrapalhar a sua vida aí, vibrando a energia negativa, já corta isso aí, quantas vezes eu ouvi falar, ah, mas, você está esperando muito, sonhando muito, você não vai fazer essa faculdade de engenharia, você não vai, trabalhar com um professor, é melhor você pegar um servicinho ali, no mercado, de caixa, de pacotador, de repositor, não desmerecendo a função, mas eu não vim para fazer isso, eu vim para algo mais, eu quero mais, eu quero manifestar a minha verdadeira vontade, entendeu, não desmerecendo, cada um está no seu grau de evolução, eu já trabalhei em mercado, já trabalhei em chão de fábrica, muitos anos, já recebi salário, mínimo, entendeu, hoje não mais, entendeu, é, nada contra essas pessoas, mas você está onde você se põe, eu só tinha um pensamento na minha mente, que um dia eu seria professor de matemática, e vibrando isso durante anos, e trabalhando isso durante anos, hoje eu me encontro materializado, essa realidade, e alterei, consegui alterar essa realidade ao meu redor, hoje eu sou o professor, Paulo Silva, fiz até um carimbinho aqui, mandei fazer o carimbo aqui, o carimbinho aqui, não dá para ver direito, a câmera também é, hoje o carimbo aqui, para dar visto no caderno, no caderno lá do pessoal, professor, Paulo Silva, lutei, fiz curso, tudo vibrando, para isso se realizar, tá pessoal, que a minha história, sirva de inspiração para vocês, para você, meu colega, para você, meu amigo, minha amiga, e que magia, ela é muito mais, do que atender, atender coisas bem simples, com um dinheiro que está faltando, uma abertura financeira, não que isso não seja importante, você deve usar a magia, para melhorar a sua situação financeira, deve, mas ela só não se presta a isso, a sua matéria, a magia, ela te leva em patamares, bem elevados, de nível de consciência, e você quebra, um acorrentamento, de correntes dogmáticas, que te aprisiona a sua mente, viés religiosos, essas três grandes, vias religiosas, atuais, ditando, que um deus, demiurgo, que ele é, a solução para todos nós, não, já existia outros deuses, antes, antes desse deus, já existia a natureza, o paganismo, a bruxaria, as ervas, maia, o sagrado feminino, o sagrado masculino, o equilíbrio, o respeito, do homem para com a mulher, e o respeito da mulher para com o homem, eles se juntam, nessa energia bafomédica, é o próprio arquétipo de bafomédia, é a união, do masculino e do feminino, para uma maior evolução, é o casamento alquímico, de Lilith, a mulher, a energia, obscura, feminina, da realidade da natureza, Lilith está em tudo, em Malcute, é a mãe de Malcute, somado com a energia, é uma energia, lunar, escura, a energia da, telúrica, feminina, obscura, de Lilith, juntando com a energia solar, positiva, de ação, de Samael, de Samael Lúcifer, então, é a união das energias, do polo positivo, com o polo negativo, então, não existe, um aspecto, de um deus, patriarcal, da energia masculina, não se nasce nada, precisa de uma energia masculina, numa energia feminina, basta, basta, observar, os exemplos, nós temos, um cachorro, tem a cachorra, um gato, tem a gata, para o homem, tem a mulher, até espécies de plantas, tem a planta, que tem um arquétipo masculino, macho e fêmea, por quê? Para juntar essas energias, para poder criar uma outra energia, então, o deus da nossa realidade, ele é um deus dual, o verdadeiro deus, ele carrega, a essência, da criação, e da destruição, ao mesmo tempo, ele é luz, e a sombra, ao mesmo tempo, ele é homem, e ele é mulher, ao mesmo tempo, ele é o, Yang, Ying, e não um deus, patriarcal, de essência, patriarcal, não é, não esse é o verdadeiro deus, quem estuda, e está começando a evoluir, sabe que, essa energia motivadora, criadora, que tudo cria, tudo plasma, ela ao mesmo tempo, ela cria, ela destrói, ela tem a luz e a sombra, junto, ela tem o masculino, o feminino, porque se ela cria, só se pode criar, e destruir, possuindo, essas duas energias, isso é muito fácil, de você, entender isso aí, por isso que as religiões, pagãs, satânicas, luciferianas, os arquétipos satânicos, luciferianos, e pagãos, de bruxaria, eles já, estão, ano luz, à frente, desse modelo, patriarcal, das três religiões, dogmáticas, escravagistas, que estão em voga, nesse período, até hoje, mas, a era de satã, está vindo, e a era de lucifer, está vindo, cada pessoa, estão cada vez mais despertas, mais iluminadas, e entenderem, que, o ser humano, só vai ser livre, que o ser humano, só vai ser livre, no dia, que ele unir, essas polaridades, em harmonia, tem mais uma caída, aqui na câmera, aqui, deu um probleminha, aqui, então é isso pessoal, por isso, que eles, sempre, estão batendo de frente, combatendo, o paganismo, a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo, a demonolatria, o luciferianismo, porque, isso abre a mente, e tira a pessoa, dessas correntes dogmáticas, escravagistas, das religiões, e essas, 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 filosofias, rebelde, libertária, elas, colocam o homem, para descobrir, a sua verdadeira essência, o próprio satanismo, e o luciferianismo, traz a luz, da consciência, é o despertar, dos véus de maia, você acaba, enxergando, além da matrix, se você alcançar, vários níveis, de estudo, compreensão, de abertura, de consciência, luciférica, a chama negra, interna, da gente, é o despertar, dessa chama interna, ok pessoal, então, ficam, um abraço, para vocês, tudo de bom, do Mago Fraterpaulo, e fazer um, fazer até, porque a gente não trocava, uma ideia aí, um abraço, tudo de bom, para vocês aí, ok, ok,